Música 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 Amém. 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 Dou não Casgo... Ele tem todos os dias da sua vida. Amém. 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 Eu vou te dizer que o Senhor está com você Put all your trust and your faith In Him And He will save you Mensuron 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 Oh, now, oh, 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 oh questions, com oscaras, com o coração, com o coração, field the kingdom field field Eu não sei o que você vai fazer, mas eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu não sei o que você vai fazer, mas eu não sei o que você vai fazer. Oh, yeah! Education at its best! With entertainment! Compass Live! High School News! Only on High School Live! High School Live!